Olá, veja no interesse público. Nossa equipe foi até o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para mostrar o maior incêndio já registrado na região. Ministério Público abre inquérito para apurar as causas. O desastre de Mariana, provocado pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais, completa dois anos. O procurador da República, José Adércio Leite Sampaio, fala sobre a luta para garantir direitos da população atingida. E ainda, concurso público da CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, pode ser anulado. Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri